Bruna Marquezine e Luana chegam na casa de Neymar e em cortro vem à tona? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, a cantora Gabi lhe entregou o status de relacionamento de Neymar, um dos melhores amigos dela. Através do Instagram, a funkeira rebateu críticas que a apontava como a fé do jogador. Em defesa, a ex, de férias com ex, revelou gente que a relação com o jogador é apenas amizade e sinalizou que ele está compromissado. Após uma pegadinha entre Gabi lhe e Neymar viralizar nas redes sociais, alguns internautas relembraram o envolvimento amoroso do jogador com a funkeira. Em uma publicação sobre o caso pessoal, um rapaz insinuou que o atleta estaria querendo ter relações sexuais com a amiga. Como resposta, a cantora apontou que o comentário foi desrespeitoso. Cara, ele é um dos meus melhores amigos, e hoje tem um relacionamento. Para de falar isso, rebateu ela, entregando que o jogador não está mais solteiro. As especulações apontam para a reconciliação de Neymar com a ex-noiva Bruna Biancardi, quem também é mãe de sua filha Mavi. Na última quarta-feira, data celebrada o Dia dos Namorados, Neymar e Bruna Biancardi passaram a tarde juntos na companhia de um pequeno grupo de amigos. Pois é pessoal, amiga de Neymar, Gabi lhe entrega romance do jogador ao rebater ataque. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Bruna Marquezine e Luana chegam na casa de Neymar e encontro vem à tona. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.